Após semanas de negociações com a torcida, acordei cedo em um subúrbio de Manchester para acompanhar a viagem de uma organizada no City. O lado do futebol inglês mais distante do alcance de turistas, selfies e corporativismo. Só os mais fanáticos fazem essa peregrinação regularmente. Seis e meia da manhã e chegamos aqui ao pub The Crown Inn. O pub é o QG e ponto de partida do Bedford Supporters Club, organização com mais de 500 membros, um de dezenas de grupos do Manchester City espalhados pela cidade. Não são nem de sete da manhã, todo mundo pedindo cerveja aqui no pub. Vou ver se tem um café, mas acho que café não tem nenhum. A turma ali é sempre praticamente a mesma. E a rotina também. Meio aqui, 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 e aí é quando o parque começa. Quanto tempo você viaja, Bob, com a equipe? 55 anos. Provavelmente 30 anos. É só uma adicção que você não pode parar. É, é assim que é. As experiências em grupo resultam em uma união, uma sensação de pertencer e uma verdadeira válvula de escape. É assim para o brasileiro Ronald Ruivo, que está na Inglaterra há seis anos, há quatro viajando com essa torcida. O único estrangeiro do grupo. Eu quando iniciei o caminho com eles, a primeira vez, eu fiquei sempre muito com o pé atrás, né? Pô, eu sou brasileiro, meu inglês não é assim tão bom e tal, será que eles vão me aceitar aqui e não vão? Isso não faz nenhuma diferença se eu sou do Brasil ou do Garton, isso não faz nenhuma diferença em casa. É bom conhecer alguém de tão longe, que vem aqui e abraça o mesmo, que é o que nós fazemos. Quando infelizmente minha mãe faleceu no ano passado, ela teve um terminal câncer, então ficou um ano e meio aqui em tratamento. Foi muito difícil essa experiência para mim aqui. Então, eles me ajudaram muito nesse sentido também, me deram suporte quando eu precisava. E a família Blues aqui do Manchester City, com certeza, é a minha família aqui. Pé na estrada, no mínimo uma vez a cada duas semanas. Ao som de rock inglês e regados de cerveja. Uma hora e meia de viagem, a torcida não está cantando muito, mas o pessoal é bem animado, bem simpático. Todo mundo vai bebendo o caminho todo e aqui a parte de trás, onde fica a música, a galera é um pouco mais animada. Todos trabalham duro para ter condições de rodar o país dessa maneira. Ronald estuda e trabalha em um McDonald's. Teve que escolher se iria a jogos em Manchester ou se viajaria. Como financeiramente eu tenho que optar por um, infelizmente não posso fazer os dois, eu opto pelos jogos fora mesmo, pelo Huawei 10. Jogos fora, a atmosfera é melhor. A gente fica o dia inteiro fora, se divertindo, a gente bebe, a gente extravasa. Em jogos em casa a gente também faz isso, mas não é a mesma coisa, porque o estádio é muito grande, então a torcida fica muito dividida lá. Chegando cada vez mais perto de Norwich, aí o clima começa a animar. Aqui no ônibus a galera já está cantando algumas músicas para os jogadores, realmente aquecendo para chegar nas arquibancadas. Estamos já no centro de Norwich, a gente vê a torcida aqui a caminho do estádio. Mas primeiro eu vou passar nesse pub aqui, porque é onde todas as torcidas organizadas que vieram de Manchester marcaram como um ponto de encontro. De lá já vão calibrados e animados até o estádio, onde entram fazendo uma baita farra, com um repertório de músicas novas e também algumas de outros tempos. Ao contrário do que pede a lei, todos ficam em pé e não respeitam lugares marcados no ingresso. O repórter foi pé frio. Não pôde presenciar uma festa do Manchester City nesta ocasião. Incrivelmente, o City perdeu para o pequeno Norwich em um jogaço. Mesmo assim, Ronald e a torcida do Bedford Supporters Club aplaudiram o time no fim. O caminho de volta foi longo, mas geralmente o destino é a própria viagem. Para os remanescentes de um futebol raiz, cada vez mais raro na Premier League. Tchau!